A polícia prendeu dois suspeitos do assalto a uma joalheria em shopping da zona centro-sul na última quinta-feira. Uma adolescente de 15 anos também foi apreendida. Bruno Matheus dos Santos Aziz e Igor Alexandre Alves Soares deram apoio na fuga. Segundo a polícia, os dois pilotaram as motocicletas usadas pelos criminosos no assalto a uma joalheria neste shopping na zona centro-sul da capital. O crime foi na última quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram um casal entrando na loja. Em seguida, funcionários são rendidos e aproximadamente 300 mil reais em joias são levados. Uma adolescente de 15 anos que aparece no vídeo também foi apreendida. Com ela, a polícia encontrou algumas peças roubadas. Matheus e Igor foram presos no Petrópolis, zona sul. Eles confessaram o crime, mas disseram não saber do paradeiro das joias. Ainda de acordo com a polícia, três envolvidos no assalto estão foragidos. Um deles é Felipe. Ele aparece nas imagens das câmeras. Para a polícia, ele é chefe do bando e responsável por vender o produto do roubo e dividir o dinheiro com os criminosos. O organizador da ação é o nacional Felipe, o que aparece de amarelo nas câmeras de vigilância da joalheria. Após o vazamento da filmagem, do vídeo, acabou dificultando o trabalho de investigação da roubos e furtos, onde os indivíduos acabaram se evadindo. Possivelmente não estejam nem em Manaus. Igor já trabalhou como monitor no estacionamento do shopping. Ele conhecia as rotinas de segurança e as principais saídas do centro comercial. O suspeito ainda relatou à polícia que deu todas as informações para a realização do assalto. Os dois vão responder por roubo majorado e formação de quadrilha. A menor será encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Agora o assunto é remédio. Em tempos de crise, os genéricos têm sido os mais procurados. No entanto, é preciso ficar atento a algumas diferenças. Quando você vai até a farmácia comprar o medicamento, é normal o atendente perguntar se o remédio será de marca, genérico ou similar. Os clientes, muitas vezes confusos, não entendem se pode haver alguma diferença entre eles. Na verdade, os medicamentos de marca ou referência são aqueles considerados inovadores. Por conta disso, eles são mais caros. Após a criação, os remédios de marca obtêm a patente, que dura de 10 a 20 anos. Terminado o período da patente, outros laboratórios começam a realizar a fabricação e comercialização dos remédios. É assim que nascem os medicamentos genéricos e similares, que possuem a mesma composição, no entanto, são mais baratos. O presidente da Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia, Jardel Inácio, esclarece que todos os medicamentos, tanto genéricos quanto similares, passam por testes obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Esses testes foram obrigatórios a serem realizados em 2003, passando a ser exatamente equivalente ao medicamento de referência. O medicamento genérico já tem esses testes desde quando foram criados, em 1999. Além de ter a mesma substância, os medicamentos similares, após uma decisão da Anvisa, em outubro de 2014, podem ser intercambiáveis. Isso significa que é possível substituir o medicamento de referência pelo similar, sem precisar trocar a receita médica, como já funciona com os medicamentos genéricos. Antigamente só intercambiava o genérico com referência. Hoje também é intercambiado o medicamento similar. Só que o intercambiável é aquele que vem numa relação fornecida pela Anvisa, que ele é publicado pela Anvisa, atualizado constantemente. Na maioria das vezes, os remédios genéricos são 15% mais baratos que os de referência. Já os similares, a economia pode aumentar até 70%. Hoje em dia, as únicas diferenças entre os medicamentos de referência, genéricos e similares, são o nome e o preço. Mas na hora de levar o remédio para casa, as opiniões ficam divididas. Com poucos recursos e ter que utilizar o pouco que a gente ganha com medicamento, então sempre menor preço. Ainda mais que tenha os mesmos componentes, a mesma composição, os remédios, tanto faz de marca ou não. Lógico que a gente faz pelo preço, mas a qualidade é mais importante, porque você está colocando para dentro, remédio para você ter uma boa saúde. E na manhã de hoje, foi realizado um mutirão de exames oftalmológicos para moradores do ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus. Em 70 anos, esta foi a primeira vez de seu anísio. Tanto tempo sem fazer exame, deixou o agricultor sem enxergar em um dos olhos. O seu anísio, ele é o nosso paciente clássico da zona rural, né? Paciente idoso, de 70 anos, com difícil acesso à saúde, né? E nunca foi oftalmologista e, pela idade, desenvolveu uma catarata senil. O mutirão de exames de vista foi realizado hoje no ramal do Pau Rosa. A comunidade rural fica a 21 quilômetros de Manaus. A atividade é uma parceria público-privada, iniciativa da Clínica Vision e da Secretaria Municipal de Saúde. Todas essas pessoas que estão sendo triadas, elas vão ser operadas. Vão ser feitos ainda outros exames complementares na nossa base e, através desses exames complementares, todo aquele qualquer procedimento oftalmológico necessário será feito. A Daniele descobriu hoje que podia enxergar melhor. E olha que bacana, já saiu daqui de óculos. Como nós moramos longe, difícil acesso a Manaus, eles vindo até nós é uma coisa muito boa. E ganhar o óculos é muito bom, porque nem sempre a gente tem o dinheiro para comprar, né? A comunidade tem 5 mil moradores. Pelo menos mil pessoas foram atendidas com os exames oftalmológicos. Mas não foi só isso. Ainda teve atendimento com dermatologista e pediatra. Os agricultores contaram também com a emissão de documentos e uma mãozinha milagrosa da massoterapeuta. Essa massagem é para dar uma relaxada, né? Se tiver dor, a gente tenta tirar um pouquinho, que é muito rápida, né? A ação trouxe até gente da capital em busca de atendimento. É o caso da Suelen, que trouxe a Sofia para o encontro com o pediatra. Uma oportunidade, né, de trazer, porque nos postos, assim, em Manaus é muito difícil, né? Nós temos muito mais procura do que temos ofertas especialistas. Então há fila, sim, há uma demora, sim, todos sabem disso. E nós precisamos mudar isso. Isso é uma mudança macro, a longo e médio prazo, porque trata-se de formação de mais especialistas, de trazer pessoas para fazerem mais atenção primária. As escolas de medicina estão mudando esse perfil já. Então nós temos aí uma prejeção de médio e longo prazo, algo que vai resolver. Na zona rural de Manaus, empresa e prefeitura juntas por um bem maior, promover saúde e cidadania a quem vive da terra e nem sempre tem tempo para se cuidar. Veja depois do intervalo, lancha da Câmara Municipal de Codajás é roubada no porto do município. E mais, número de bancas de revistas cai pela metade nos últimos 10 anos. E para se manter no mercado é preciso inovar.